Acerca do que dispõe a Constituição Estadual do Rio de Janeiro, é correto afirmar que as restrições administrativas de uso de áreas privadas para fins de proteção de ecossistemas, estabelecidas pelo poder público, deverão ser averbadas no registro imobiliário no prazo máximo de dois anos a contar de seu estabelecimento. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 272 O poder público poderá estabelecer restrições administrativas de uso de áreas privadas para fins de proteção de ecossistemas. Parágrafo único, as restrições administrativas de uso a que se refere este artigo deverão ser averbadas no registro imobiliário no prazo máximo de um ano a contar de seu estabelecimento.